Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias até o fim, edição do 682 de hoje. Terça-feira, 2 de agosto de 2011, vamos às manchetes. Professores do Estado do Rio, tabelas com reajuste. Aumento chega a 39,35%. E o INSS vai mudar a lista de correção de aposentado. Na sessão de AD de um dia, sem dinheiro, mas juntos. Você vai saber a respeito dos personagens Rony, Leonardo Medioin, e Nathalie Lamour, Débora Seco. Ainda na sessão de AD, baile funk da Rocinha, vira nome entre os famosos. Na sessão de Ataque, Tiago Neves, critica campo do Engenhão. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico. E hoje tem selo, hoje tem selo no volume número 5. É o selo número 3, volume 5, da condição enciclopédia Disney, do seu jornal dia. O Jornal André Amorim começa agora. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Santífica na Metropolitana AN1090 que o reace o seu drive. Dia segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 Kilohertz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O português estava andando de carro na rua quando viu uma placa dizendo Devagar, quebra-mola. Aí o português seleou seu carro e passou com tudo pelo quebra-molas. Depois de dois metros, parou o carro e viu que quebrou sua suspensão. Foi até a placa e escreveu embaixo Pois rápido também quebre as notícias, por favor. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Aumento chega a 39,35%. E o INSS vai mudar a lista de correção de aposentado. Previdência revisa a relação de quem receberá o reajuste. Ministério convoca mais funcionais para análise. Segurados com direito, ficaram de fora. Detalhes na página 19 do dia. Na página 47 da sessão Ataque, Neymar. Santos recusa ofertas de 100 milhões de reais feitas pelo Real Madrid. Na página 9 da sessão Rio de Janeiro. Lei seca. Elemar Sanz perde carteira por não só pau do afúmetro. Mais detalhes nas notícias do site Ofuxico. Professor do Estado, tabelas com reajuste. Veja entre as páginas, ou melhor, veja nas páginas 4 e 5 do dia como ficaram os salários. Aumento a funcionária de apoio chega a 116%. Na página 16 na coluna de Justiça e Cidadania. Traficante Neymar da Rocinha é condenado a 8 anos. Juiz diz que ele espalha o terror. Pro visitar em Caioca, preso na Paraíba por estupro, atacou no Rio e mais 3 estados. Detais na página 14 na sessão Rio de Janeiro. No guia o dia de viagem, por que visitar a Índia? País místico, caótico e renovador. Na sessão ataque, Tiago Neves critica Campo do Engenhão. É uma vergonha jogar lá. Alguém pode se machucar, afirma o craque do Flamengo. Na sessão o dia B, sem dinheiro, mas juntos. Rony não vai abandonar Nathalie na pobreza. Garante Leonardo Midiorin, intérprete do gay mais querido de insensato coração. Todas querem um amigo como ele, explicou o ator. Detais nas páginas 28 e 29 de o dia. Ainda na sessão o dia B, baile funk da Rocinha vira moda entre os famosos. Bruno Astuto, Society, Cheryl Menezes e DJ Tubarão foram. E agora as notícias do site Bofo Chico. Elimar Santos perde carteira por não fazer teste de bafômetro. O cantor teve de pagar multa de R$ 957,70 e perdeu 7 pontos na carteira. Mais um famoso foi pego na brita da lei seca. Elimar Santos teve sua carteira apreendida após se recusar a soltar o bafômetro no Alagoa na madrugada de segunda-feira dia 1º. O cantor teve de pagar multa de R$ 957,70 e perdeu 7 pontos na carteira. O artista contou ao jornal Dia, que apesar de não ter bebido antes de exigir, foi orientado pelos agentes da lei seca a não submeter ao teste. Bebi bastante durante e depois do show no sábado, dia 30. Não me alimentei bem no domingo e fiquei com receio, explicou Elimar. Acompanhado de um amigo que não dirige, o cantor teve de ligar para sua empresária, Angela Almeida, para que ela dirigisse a caminhonete preta Mercedes ML 320 dele. Categórico, Elimar afirmou ao jornal que não mistura álcool em diação e que no sábado dia 30, após beber no aterro, também não pegou no volante para voltar para a sua cobertura no Leblon, na zona sul do Rio. Mês passado, o deputado federal Romário, do PSB do Rio de Janeiro, teve a carteira apreendida na barra por também se recusar a sua prova bafômetro. O mesmo aconteceu com o ex-jogador Leonardo Interé em junho e com o senador A.S. Neves, do PSDB de Minas Gerais, no Leblon, em abril. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, Raul descobre que Norma é ex-presidiária e a vez mais cara e insensato com a ação. A cena vai ao ar hoje, terça-feira. Raul, Antônio Faguz, já havia pedido diversas vezes para Norma, que ela é PIS, se afastar de Léo, Gabriel Branuz, o quanto antes. Mas ainda os enfermeiros insistiam em permanecer com o irmão de Pedro, Eberto Leão, em seu poder, em insensato com ação na Globo. Porém, Raul juntou as provas de que precisava para entender por que Norma continuava milhando o Léo. Mesmo sabendo que ele poderia ser um cara perigoso e achando o escritório para uma conversa. O pai de Léo não enrola o milionário e vai direto ao assunto. Quer falar com você sobre o Armando. Norma fica assustada com o impacto da revelação, mas sente que nada está acontecendo ao dizer e não entende aonde Raul quer chegar. O empresário diz que investigou a vida da viúva em Florianópolis e descobriu todo o seu passado. Norma alegre que pagou sua dívida à sociedade e que não deve nada a ninguém, muito menos a ele. Raul ainda mostra a ela a cópia do retrato falado de Armando e diz que aquele homem é Léo, seu filho. Espantada com a descoberta, a ex-enfermeira se surpreende e não consegue dizer nada. A partir disso, Raul insiste em saber se Norma foi cúmplice do filho em todos os crimes que ele cometeu. A cena vai ao ar hoje, terça-feira, dia 2. Muito obrigado e acompanhei pela audiência. Fui! A cena vai ao ar hoje, terça-feira, dia 2. A cena vai ao ar hoje.